Música Vai agora, galera Música 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 Vai, cara, meu Música Vai, mano Música Pensa Música Acho que eu lembro que a fia tá quase maior do que ela Veja aí Música Oh Vitoso vai Música 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 A minha vendedinha A minha vendedinha O capim Música Música A minha vendedinha Aquela veio do meu dia, eu ando ela vendo o bolso. Ó, Zunoí, tu acha que é mais velho? É aquela da frente ou a de trás? A da frente, a da frente, a de trás. Ô, vem cá, formoso. A vida do sertão é assim, menino. A vida do sertão é assim, é a vaquirama aqui, ó. São Paulo, só notícia. Aqui, ó. Né, Pinho? Né. Né, aí. Aqui, ó. Aí, ali, ó. Ô, vem cá, formoso. Aí, dois, 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 dois Tchau, tchau.